Auto Rádio Philips modelo DC932 esse modelo saiu originalmente no veículo Renault esse modelo não tinha o código de acesso para conseguir ler o código de acesso da memória epron foi necessário tirar a memória epron de dentro do aparelho levar até um gravador de memória no caso eu uso esse programador gravador reprom ch341 a pro esse é o gravador memória pronto no próprio gravador tem um desenho da posição deve ser colocada a memória com o pino um voltado para cá tá ali um pontinho branco pino a localização da memória dentro do aparelho a tampa é só encaixada ele tem um dois três parafusos removendo os parafusos é só afastar a mecânica se quiser desconectar aqui tem dois dois parafusos nesse canto fica localizado a memória para 24 c16 e aí a traseira também é só encaixada aqui ó e quatro pinos de um lado quatro pinos do outro e removendo as soldas dos quatro pinos memória sai além da regravação da memória epron desse aparelho também foi necessário refazer as duas soldas desse canto todos esses pinos desses circuitos integrados que são fixados na lateral eles têm como dissipador a lateral do aparelho essa lateral pintada de preto aqui é o dissipador de diversos circuitos integrados de áudio regulador de tensão entre outras funções tem aqui trabalho dentro da mecânica do aparelho da mecânica do aparelho quando o carro anda em estrada buracada recebe muito solo alavanco e isso é transferido para o aparelho as vibrações no aparelho nessa área aqui onde o rádio fica fixado provavelmente no painel do carro pela frente ou pela traseira e transfere esse movimento esse impacto o circuito integrado eles tentam se movimentar mas estão presos na placa pelo estranho então racha a solda quebra o estranho dos terminais do circuito integrados que ficam fixos nessa lateral tive que refazer diversas soldas aqui de componentes inclusive outros componentes aqui nesse canto aqui tinha três soldas quebradas quebradas aqui partidas rachadas nessa área toda aqui tudo aqui foi soldado aqui também alguma coisa nesse ponto aqui também qualquer forma se o rádio tiver mau contato falhas convém realizar uma vistoria nesse canto da placa procurando por soldas frias ou soldas quebradas ou rachadas já com o chip retirado do aparelho com a memória e pronto retirado do aparelho colocada na gravadora conectado ao computador através do cabo usb agora vamos na tela do computador podemos usar dois programas aqui Neo programa fazer detecção ele achou a memória 24C32 eu fui em detectar e ele detectou automaticamente depois eu selecionei e eu vou para a opção ler o IC o circuito integrado Pronto eu já fiz a leitura e alguma coisa que tinha na memória do aparelho sintonia das rádios mais alguma coisa também fica gravada nessa memória PROM com as preferências as configurações da rádio existe algumas dicas para para ler essas memórias que já indica qual a linha que fica gravada a memória do rádio alguns desses agarismos esses dois ou quatro dá para encontrar a senha quando a pessoa já tem a dica e no caso aqui eu não tenho então eu vou salvar esse arquivo no caso aqui eu vou salvar no meu computador então eu criei uma pasta coloquei aqui o número do rádio no caso DC932 eu salvei duas vezes para garantir aqui eu já salvei e já botei a senha que eu descobri mas como eu fiz para descobrir a senha depois de salvar esse arquivo podia ter usado o Sibélia também que é esse programa aqui eu já detecta o automático chip também já faz a leitura do chip no caso aqui eu usei este programa a Philips testei vários esse aqui não dizia especificamente que era para esse modelo de rádio mas funcionou então o programa todos as memórias desses aparelhos da Philips na Ford nós alguns aqui para esse aparelho o programa esse Philips 24c16 ele conseguiu ler como é feito para fazer para usar o programa para utilizar esse programa tem que pegar open file selecionar aonde foi salvo o arquivo o arquivo .bin que é o arquivo da memória que foi lida ele já diz aqui conseguiu ler o arquivo binário esse aqui não funcionou eu tentei ler fiz o read code e deu 3011 mas não é esse numeral aqui usando aqui o Philips 24c16 novamente mandando ele ler o arquivo bin ele vai dizer que leu o arquivo mandar correr o código agora sim ele valeu 5770 que é o código do aparelho a segunda tentativa aqui foi que funcionou corretamente eu não sei porque ele consegue ler no outro com número errado mas seria uma tentativa gasta que não deu certo esse aqui ele também não deu certo teu 000 tá errado a única alternativa que deu certo foi a do meio aqui ok com o numeral na mão vamos testar no rádio esse rádio Philips DC 932 ele tem segundo manual de serviço duas versões 932 942 932 que é esse aqui não tem display e 942 tem display como eu não tenho aqui no display eu vou tentar digitar o código que eu consegui que eu consegui fazer a leitura da memória e pronto diretamente no teclado só usando a sequência correta então vamos lá tentativa primeira apertando o número 1 iniciando o primeiro algarismo 1 2 3 4 5 segundo algarismo 1 2 3 4 5 6 7 terceiro algarismo 1 2 3 4 5 6 7 quarto algarismo que é o zero finalizando e aí 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 é um pouco difícil mas não é possível digitar a senha sem ter display e este não é um tutorial para codificar o rádio original da Renault ou similar fiz esse vídeo na intenção de demonstrar como eu achei uma solução para ler o código que estava no chip do rádio quem vê esse vídeo pode utilizar essa demonstração de como eu fiz e depois para tentar fazer também se já tiver alguma uma prática com eletrônica desenvolver melhor suas técnicas de lidar com circuito integrado programador de memória EEPROM arquivo BIM tudo que está contido nesse vídeo tem como descobrir na internet a forma certa correta de lidar com os equipamentos e com os componentes eletrônicos eu não fiz uma explicação detalhada de como funciona o gravador nem como é a teoria de funcionamento da memória EEPROM foi uma demonstração de um serviço que pode ser feito por alguém que tem interesse se ajudar alguém eu vou deixar para download o link na descrição assim a pessoa pode utilizar o mesmo arquivo BIM que eu salvei da memória EEPROM desse aparelho em outro rádio para fazer funcionar com o mesmo código ou ela pode usar o arquivo .ez um software executável arquivo executável para ler o código da BIM de outro rádio você vai baixar o programa você vai ler através do gravador o arquivo BIM de dentro da memória EEPROM vai utilizar o programa é uma calculadora de código que alguém desenvolveu o software não deixou explicitamente como se fosse feito para esse modelo de rádio eu utilizei vários até conseguir achar esse e funcionou dessa forma com esse vídeo eu tento simplificar para quem não quiser perder o tempo que eu perdi na internet procurando os dados já que já está de uma forma mais fácil é só ler na descrição do texto do vídeo que vai ter os links lá para download e tomara que dê certo boa sorte para quem tentar e aí e aí e aí e aí Obrigado.